Fala dois minutos, tá bom. Não entendi o fogo ainda Olha para a câmera chacal Canto e voa fundo Cara, ele é artista mesmo, ele canta olhando para a câmera Vai, você vai para o estrelato agora Vai para o YouTube O canto mais perfeito do YouTube Direto da gruta Eita, está dando meio pulo Ah, você tem um Jesus encantando agora Eita, está lindo aí, tá? Eita Eita Obrigado.